Música Como que foi a experiência de jogar uma Olimpíada no Rio de Janeiro? Teve toda uma movimentação social, né? Muita gente a favor, muita gente contra o contexto social e político. Como é que foi a experiência de tal lá? Foi especial. E até por ser um esporte que o Brasil não conhece tão bem, foi incrível porque o estádio lotou com pessoas que queriam conhecer o rugby. E foi, eu nunca vou esquecer a sensação, a gente estava no túnel para entrar num jogo e você só escutava o estádio vibrando com a gritaria Brasil, Brasil. Arrepiando, né? Foi legal para assistir, eu acho. Talvez. Fé. Um pouco de fé, mas também eu acho que tinha muito preconceito antes dos Jogos Olímpicos começar, por ser a primeira edição dos Jogos na América Latina. A primeira edição dos Jogos com orçamento um terço do que era de Londres, uma Olimpíada em que parece que tinha tudo dando errado. Do Zika, tipo, nada está pronto. A Baía de Guanabara, suja. Suja. Ah, tiraram a presidente, tipo, parece que estava dando tudo errado e era só... Ah, mais matéria para publicar para a imprensa foi ótimo, mas no momento que tudo estava dando certo, eu acho que talvez a perspectiva mundial era para, tipo, engolir um pouco dessa descrença e realmente só sentar e aproveitar os jogos. Foram incríveis. Foram um momento também para ter muito orgulho do brasileiro. Eu acho que foi um momento especial para muitas pessoas vestirem uma camisa amarela por ir para um estádio e torcer para um time que representa o país. Independente do que estava acontecendo, era um momento para levantar a bandeira e só gritar, vai Brasil, porque queremos ver o Brasil vencendo. E o mesmo não entrando no pódio era um momento para ver o Brasil fazendo bonito. E no rugby feminino a gente ficou em nono lugar, que até foi um resultado incrível para a gente, porque a gente conquistou uma vaga fixa no circuito mundial. Eu acho que a gente está construindo uma coisa muito legal. A gente está construindo esse, não só para o programa de rugby, mas também um legado de como o Brasil vai competir entre os melhores times do mundo. E pensando nas Olimpíadas, de um lado tem essa mensagem poderosa de fé, de acreditar no país, de união. Do outro, a gente viu o palco olímpico receber inúmeras mensagens importantes em relação ao que está acontecendo no mundo. Dentro disso, como é que foi ser pedido em casamento? No meio das Olimpíadas, não tem como não perguntar. Não tem como, não foi emocionante. Eu fui a última a saber o que estava acontecendo, de verdade. Não suspeitava de nada. Falaram que eu ia fazer uma entrevista depois de tudo. Você acreditou? Eu acreditei, eu até estava meio irritada, porque eu estava com fome. O atleta com fome é a pior coisa. Eu estava lá, tipo, não podemos acelerar, não podemos não. E meu time estava lá, não, a gente vai esperar. E eu falei, gente, vocês não estão morrendo de fome? Era, tipo, minha pauta, fome nos jogos físicos. Tem alguma coisa estranha, né? Mas aí, e também a Marjorie nem sabia que ia ser uma coisa tão grande. Ela queria que fosse uma coisa pequena, usando a instalação. Não, pisadas, né? Como assim? Ela não sabia? Foi intimista, eu acho. Mas a ideia dela realmente era para fazer uma coisa com o time do Venio. Ela era gerente de serviços do estádio de Deodoro. E ela tinha essa família do Venio com quem ela trabalhou por um ano para organizar tudo lá nos jogos. E ela queria fazer uma coisa, tipo, para meio que encerrar um momento importante, mas para começar outro. Ela não sabia que ia ter tanta imprensa. Vale repetir. Mas foi emocionante. Em um momento mesmo, ela tinha um discurso lindo. Eu já estava chorando horrores, né? Tem aquela foto de... E também a gente nem imaginou o que ia ser, tipo, o que ia ter essa repercussão internacional. De jeito nenhum, sabe? Era, tipo, um momento pessoal mesmo. E, claro, foz, tudo, mas a gente pensou, tá bom, vai, talvez, aparecer na página 3 de algum lugar. E depois sumi. E sumi. E como é que foi essa repercussão? Nas semanas depois foi meio caótico, até. Porque fiz várias entrevistas, ela ainda estava trabalhando, então era, não, ela não está, ela não pode fazer uma entrevista assim, ela está trabalhando. Não, ela não é voluntária. Ela é gerente da instalação. Tem o tempo livre, mas minha família está aqui, então pode ser rápido. Estou com fome. Às vezes, não. Eu tentei não usar essa desculpa de novo. Mas, é, tinha toda essa repercussão e a maioria, grande, tipo, quero dizer, não tenho números, né? Não fui quantificando, mas, tipo, muito, tipo, no 90% ou mais foi muito positivo. A gente recebeu muitas mensagens de pessoas do mundo todo. Agradecendo pelo gesto, para falar que foi lindo em ver, que foi incrível sentir representada, que foi bonito mostrar que tem todo tipo de amor e todo tipo de amor é válido. Tinha parado para pensar que não é normal ter um pedido lésbica em um palco, assim, de tanta visibilidade, mas que talvez precisa ter. Por não ser uma coisa normalizada ainda, vamos ficar aí se beijando na rua, dando mão dada, se impedindo em casamento. Sim, porque existe, tipo, e não precisa ficar escondendo. Pelo menos, tipo, eu acho que precisa muito mais ter essa postura da confederação, ou federação, levantar, talvez abrir essas conversas sobre esses assuntos. E tentar construir uma opinião que é coerente com, tipo, uns direitos humanos, nos direitos iguais. E também, usando o exemplo do rugby, depois do pedido, a World Rugby e também a própria Confederação Brasileira de Rugby, compartilharam as notícias, depois que a Confederação Brasileira compartilhou a foto de eu e a Marjorie, foi uma das publicações mais curtidas na história da Confederação nas redes sociais. Mas, lógico, não foi 100% positivo, mas também só pra dizer que foi um momento em que a Confederação se colocou alinhado com um momento histórico, com um momento que é, tipo, sim, isso é importante, isso é, a gente apoia isso, e a homofobia não tem lugar no esporte, no rugby, pelo menos. E não deveria ter em nenhum lugar, não deveria ter nenhum lugar, mas eu acho que é um momento apropriado de falar sobre o silêncio. Muitas Confederações, muitas Federações Internacionais só recusam a falar sobre, pontualmente, homofobia, porque, ah, pra se colocar a um lado ou outro, você vai acabar, talvez, fazendo uns inimigos de alguma parte da sua plateia. Então, enquanto ainda existe esse silêncio, enquanto realmente, talvez, valha às Confederações, Federações Internacionais também, refletir e tomar o tempo pra colocar em palavras uma plataforma, uma opinião que seja coerente, que seja moderna, vamos dizer. Então, é o momento de, tipo, romper esse silêncio, pra, pelo menos, também, deixar bem claro que essa, tipo, discriminação, homofobia, não tem lugar no esporte, não deveria ter. E, enquanto há silêncio, sempre vai existir essa discriminação. E, enquanto há silêncio, sempre vai existir essa discriminação. E, enquanto há silêncio, sempre vai existir essa discriminação.